Música Comentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Este é um programa de TV que é transmitido pela TV Cidade Esperança em Imperatriz, Maranhão Eu moro atualmente em Americana, São Paulo Nós estamos findando agora o trimestre, o quarto trimestre de 2019 Que é a última lição Estivemos aprendendo muito aí dentro dos livros de 1º e 2º de Samuel Eu sou o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva Se você desejar que nós estejamos aí É só nos convidar, entre em contato conosco Nosso telefone ainda é o mesmo que usava o Imperatriz Maranhão DDD99 e o telefone 991520454 Também é o WhatsApp Nosso e-mail Henrique LHAS L de Luiz, H de Henrique, Almeida Silva Henrique Lhaz, arroba hotmail.com Bom, estivemos neste fim de semana ministrando as lições 12 e 13 Aí na congregação em Nova Odessa, né Assembleia de Deus, Ministério Belém Cujo igreja eu faço parte Eu congrego aqui em Americana, São Paulo Na sede com o pastor Cláudio Munhoz Que é o pastor-presidente E o ministério é o Ministério Belém Cujo pastor-presidente é o pastor José Huerta Nós vamos passar para você agora um resumo Das lições do trimestre Só mesmo o título Você dá uma olhada aí O que foi escrito, né O que foi estudado Pelos folders E também nós vamos passar no final As lições próximas que nós estaremos estudando Então um resumo aí Para você saber o que nós vamos estudar no próximo trimestre Então neste trimestre, neste último trimestre de 2019 Estivemos estudando Nas revistas da CPAD com o tema O governo divino em mãos humanas Liderança do povo de Deus Em primeiro e segundo livro de Samuel O comentarista da CPAD deste trimestre É o pastor Osiel Gomes Que é pastor-presidente ali em Tirirical São Luís do Maranhão, capital Nós estudamos durante este trimestre as seguintes lições Conhecendo os dois livros de Samuel O nascimento de um líder profético em Israel A chamada profética de Samuel A degeneração da liderança sacerdotal A instituição da monarquia em Israel A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus Davi é ungido rei O exílio de Davi O reinado de Davi O pecado do homem segundo o coração de Deus As consequências do pecado de Davi A rebelião de Absalão E a velhice de Davi Que estamos estudando hoje Todas essas figuras que você viu aí Os slides Você encontra em nosso blog E você acessa lá É totalmente gratuito Então você entra e acessa Se você quiser Dar um resumo Do trimestre Pegando cada slide desse Cada slide aí tem exatamente o resumo de cada lição Também no mesmo blog Nós temos aí também As lições escritas E em vídeo também Também no nosso site Que faz parte do site da igreja Assembleia de Deus Imperatriz Maranhão Lá o site é www.apazdosenhor.org.br Esse é o site da igreja E para entrar no meu Você vai colocar www.apazdosenhor.org.br E aí você entra lá Você vai ver lá Lá tem uma barrinha Lá tem estudos Mais de mil estudos bíblicos Tem EBD Tem lá Discipulado Então tem muita coisa Que pode ajudar você A estudar As lições E outros assuntos também Nós temos aí comentários Das revistas Desde 2004 Até agora Então você tem muito material aí Sempre que precisar De estudar alguma coisa Dar uma palestra Um culto aí de doutrina Então aí Você pode tirar muita coisa Que pode ajudar você muito realmente Quem quiser pregar Então você estuda Se você estudar por exemplo Uma revista antiga aí Da escola bíblica dominical E for pregar Aí você vai estar com o assunto Bem mesmo detalhado Para você fazer uma ótima pregação Então a última lição Deste quarto trimestre de 2019 É a lição número 13 Que tem como título A velhice de Dali Então lembrando aos professores Que como é a última lição Geralmente tem uma programação Um encerramento Então você vai ter que dar uma aula Bem rápida Então faça um resumo Das coisas principais E você ministre desse assunto Veja bem que o importante É que agora É falar sobre a velhice A idade avançada O idoso Então você vai falar Alguma coisa dentro desse assunto Vamos ver então O texto O álbum da lição diz assim Ainda que a minha casa Não seja tal para com Deus Contudo Estabeleceu comigo Um conserto eterno Que em tudo Os terá ordenado e guardado Pois toda a minha salvação E todo o meu prazer Estão nele Apesar de que ainda Não faz para estar Segundo o livro de Samuel 23, 5 Então Davi reconhece Reconhece que a casa dele Não está organizada Reconhece que já está na velhice Fez muita coisa errada Se arrepende do que fez errado Ainda ele fala sobre O próprio corpo envelhecido A sua idade avançada Não dá mais para Servir ao Senhor Como ele gostaria E fala também Sobre Ainda não estar Realizada a salvação Que ele sabia Que estava futura Que viria um salvador Ele tinha convicção disso Ele esperava isso Então aqui ele Revela exatamente isso Essa esperança De um Messias Uma esperança De um libertador De um salvador E ele lembra Da aliança De Deus com ele E ele tem certeza Que Deus cumprirá Aquilo que prometeu A verdade prática Diz assim A verdadeira essência Da vida Não consiste em viver Muito ou pouco Mas sim Em viver cada momento Com Deus E para Deus Então aqui aprendemos Que a vida Ela é sempre curta Na verdade Se viver 120 anos Ainda foi Muito pouco Muito pouco mesmo Então Tanto faz Se a pessoa Viveu 15 anos 20 anos 30 anos 50 anos 70 anos 80 90 100 720 A vida A vida Foi uma vida Boa Ou foi uma vida Ruim A vida foi boa Se foi vivida Na presença De Deus Conhecendo Deus Tendo intimidade Com Deus Fazendo a obra De Deus E a vida é ruim Se a pessoa Não ter Conhecimento De Deus Não ter Aproximação Com Deus Não ter Essa intimidade Com Deus Por mais Que a pessoa Tenha tido Dinheiro Fama Uma suposta Felicidade Mas realmente Não conheceu Felicidade Se não tiver Conhecido Deus Se não tiver Conhecido A salvação Em Jesus Cristo Se não tiver Conhecido O amigo Íntimo Espírito Santo Jesus diz Que nos dá Vida E vida Em abundância E quanto mais Tempo vai passando Nós Que estamos Em intimidade Com Deus Em união Com Deus Nós sentimos Uma necessidade É de fazermos Mais para Deus Não é De descansar Tirar fé De ficar lembrando Que já fez Nada disso Nosso desejo É estar sempre Fazendo mais Estar mais Ocupado Na obra de Deus Fazendo mais Para Deus Esse é o sentimento É o desejo No fundo do coração Daquele que vai Envelhecendo Vamos ver a leitura Bíblia Que em clássica Está em 2º livro De Samuel 23 De 1 a 7 Que diz assim E estas são As últimas palavras De Davi Diz Davi Fio de Gessé E diz O homem que foi levantado Em altura O ungido Do Deus de Jacó E o suave Salmos de Israel O Espírito do Senhor Falou por mim E a sua palavra Esteve em minha boca Disse o Deus de Israel A rocha de Israel A mim me falou Haverá um justo Que domine Sobre os homens Que domine No temor de Deus E será como A luz da manhã Quando sai o sol Da manhã sem nuvens Quando Pelo seu resplendor E pela chuva A erva Brota da terra Ainda que a minha casa Não seja tal Para com Deus Contudo Estabeleceu comigo Um conserto eterno Que em tudo Será ordenado E guardado Pois toda Minha salvação E todo o meu prazer Estão nele Apesar de que ainda Não o faz Brotar Porém Os filhos de Belial Serão tomos espinhos Que se lançam fora Porque se lhes Não pode pegar Com a mão Mas qualquer Que os tocar Se armará De ferro E da haste De uma lança E a fogo Serão totalmente Queimados No mesmo lugar Então aqui vemos Que Davi Fala claramente Das revelações Que Deus lhe deu Sobre o futuro Da vinda De Jesus Na verdade Ele está falando Sobre o reinado De Jesus O milênio Onde Jesus Mesmo governará A terra Esta era Uma promessa De Deus Uma aliança Que Deus fez Com Davi De que Seus sucessores Estariam no trono De Israel Para sempre Indicando Até o final Da terra E O último Milênio O próprio Jesus Cristo Descendente Legal De Davi Estará Sentado No trono Reinando Sobre Israel Reinando Sobre toda a terra Então Davi Cria nisso Cria na vinda Então desse rei Que reinaria Que Como é o milênio Para eles É indicado Reinaria Para sempre Sobre a terra Mas já sabemos Que no final Do milênio Tudo isso Será Queimado E destruído Serão feitos Em novos céus A nova terra E Todos os salvos Estarão morrendo Na nova Jerusalém Na nova terra Nesta lição Então estaremos Estudando Os seguintes Tópicos E os seguintes Subtópicos No toco Número 1 Uma visão geral Sobre a velhice Subtópico 1 Concepções antigas E modernas Subtópico 2 Concepção bíblica No toco 2 Veremos problemas Na velhice de Davi Subtópico 1 Velhice de Davi Subtópico 2 Enfrentando mais um filho rebelde Subtópico 3 Constituindo Salomão como rei Subtópico 4 As palavras de Davi A Salomão E sua morte No toco 3 Vamos ver As palavras finais De Davi Em sua velhice Subtópico 1 O reconhecimento Da ação Do Deus de Jacó Subtópico 2 O Davi Inspirado Então nessa lição Nós vamos ver aí Uma apresentação geral Sobre a velhice Falando De uma idade Onde a pessoa Tem uma grande experiência Já passou Pelos problemas Que todos passam Conseguiu Passar por eles Conseguiu vencer Porque eles estavam Em comunhão com Deus Vemos Que são vários Os problemas Na velhice Problemas Problemas Principalmente Problemas físicos E problemas Com a família Já não é mais Um problema Da própria pessoa Mas Problemas da família Que atingem Os idosos E vamos ver Não há nada De pejorativo Na palavra Velhice Ela não fala Apenas da idade Avançada Mas também De maturidade Experiência Por isso Por isso O hebraico Seibá A define Como cabelos Grisalhos Cabeça Encanecida Nas escrituras A velhice É vista Como fonte De bênçãos Na velhice Darão ainda Frutos Serão cheios De seiva E de verdor Salmos 92 14 A velhice Pode ser Boa Ou ruim Isso dependerá Da forma Como vivemos Cada fase De nossa vida Temamos a Deus E sejamos Sábios Eclesiastes 12 1 Os últimos Momentos Da vida De Davi Já na velhice Foram conturbados Conforme descrito O primeiro livro De reis Mas pela sua Peregrinação E comunhão Com Deus Ele finda Sua missão Com uma Grandiosa Ação de graças Ao Senhor Que eu chamava Desde a minha início Ação de graças